A mãe vai reaproveitar esse estodinho aqui, que você já não bebe mais, não tem nem idade mais pra isso. E pra não jogar fora. Ai, que dó, mãe. Dó? Dó é deixar vencer e não poder usar depois. Nossa, melhor eu ia beber. Ó, aí você vem aqui, ó. Dois pacotinhos de gelatina sem sabor. Sete colherzinhas de água, ó. Tá. Nossa, você vai ver que máximo. Não, você vai ver que máximo que vai ficar. Quanto colher, mãe, que você tá colocando aí? Uma sete. Enquanto você ver que já tá assim, ó, bem molinho, bem molhadinho. Ó, tá vendo? Mãe, mas eu ia tomar, viu? Ô, Bia, faz 500 anos que tá ali, ia vencer, então pra não perder. Mãe, mas olha quanto deu, que dó. Eu ia beber. Sim, mas você vai ver que delícia. Você vai comer tudo uma vez. Você vai ver que delícia, ó. Mais um pouquinho, aí a gente coloca pra... Até ficar com a consistência. Bem molinho, ó. Tá vendo? Aí põe ela pra derreter. Pronto, Bia, ó. Essa aqui é a consistência que a mãe queria, que tem que ficar, ó. Tá vendo? Bem líquida, ó. Tá vendo? Quanto tempo você deixou, mãe? 30 segundos. Tá? Agora, vamos lá. Ó. E agora? Agora você joga aqui. Meu Deus. Mexe bem, tem que mexer bem, pra não ficar aquelas pelotinhas, sabe? Pronto, ó. Mãe terminou de mexer. Uhum. Agora vamos colocar aqui no pirex. Não precisa ser só pirex de vidro. Pode ser uma forma de vidro. Uhum. Tem que pôr com cuidado pra não cair. Pode ser de plástico mesmo? Pode, qualquer um. Desde que caiba, entendeu? Uhum. Põe devagarzinho. Bonito, hein, mãe? Deu certinho, ó. Deixa eu pular tudo. Sim. Tá vendo? Uhum. Agora você vem aqui. Com isso. Opa. E esse fuma aí em cima? Será que sai, mãe, depois? Sai, depois some. Ó. Uhum. Aí você tampa. Vixe. Fez o filme aqui pra não ficar com o cheiro de geladeira, né? Uhum. Ó. Vem? Uhum. Ó. Fecha bem. E vamos levar pra geladeira agora. Pronto, filho. Ó. Isso aqui. Deixa eu ver como ficou. Nossa. Lembra aquele todinho? Você falou aqui, desperdício. Tá lembrada? Uhum. Então, olha aqui. Uhum. E agora? Olha o resultado. Nossa, virou um sorvete de todinho? Sim. Agora vamos colocar o granulado, ó. Um pouquinho. Não vamos colocar muito não, porque não é todo mundo que gosta, né? Aqui em casa, alguns gostam, outros não. Nossa. Ó, fofinho. Eu gosto. É, você gosta. Ai, que delícia. Nossa, mãe. Ficou uma super sobremesa. Sim, pra todo mundo comer, tá vendo? Uhum. Tava guardado todinho, você não comia, agora todo mundo vai comer. Vamos ver como ficou a consistência. Não gosto de coisa muito dura. Fica com cara de gelatina. Ó, ó, firme, ó. Vê, ó. Nossa. Olha que lindo. Sim, olha. Uai, seu app de vídeos curtos.